Oi meus amores, tudo bem com vocês? Final de semana passado eu fiz uma live com o Pietro Hoje eu vou ter uma live com a Ana Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre a nossa vida após o intercâmbio Como que as nossas vidas mudaram, o que a gente fez depois do intercâmbio Oi! Tudo bem? Tudo? Tava conectando aqui, tudo bem? Oi gente, eu sou a Ana Clara Bom, tenho 23 anos, sou de São Paulo E aos 15 comecei essa vida de intercambista por uns anos Eu sei que a gente fez intercâmbio no mesmo estado Que ano que você fez o seu intercâmbio? Eu fui em 2013, eu fiquei em 2013 e 2014 Eu comecei em 2014, eu vim um ano depois A sua mãe era minha representante Ah é, é verdade, é verdade É, logo depois que eu tava lá Ela começou a trabalhar com a empresa que traz as famílias, né? Pra serem roxistas O primeiro foi o de Louisiana que eu fiz o high school, né? Em 2013 E antes disso a ideia surgiu Meus pais tinham um casal de amigos que moravam na Flórida E aí eles queriam que eu tivesse essa experiência Que eu morasse lá um pouco E eu era bem novinha E aí surgiu a ideia de eu fazer um summer camp lá Fazer um cursinho de arte Eu tive essas coisas Na Flórida E aí eu achei legal a ideia Mas tendo assistido o High School Musical, né? Nos nossos dias do Disney Channel Eu falei, olha, mãe, pai A ideia é legal, mas eu queria mesmo um high school Eu queria aquele armário Aquela coisa toda que a gente fica pensando antes, né? E aí eles falaram Ah, é verdade Vamos ver, então Aí a gente foi na STB Eu fiz com a STB Com que agência você fez? Eu fiz com a Experimento Minha irmã fez intercâmbio Foi ela que me influenciou a fazer Aí eu fui na mesma agência que ela fez Eu falei, ah, eu tô de certeza Ah, que legal Então fui também A sua irmã é mais velha que você? Sim, ela fez O dela foi em 2010, 2011 Nossa, dólar tava... Era 1,50 1,50 Que inveja Mas aí foi assim que começou a ideia A gente foi na STB E aí ele apresentou pra gente Os tipos de intercâmbio Que tem privado e público Tem vários Mas aí vendo o custo-benefício Qual que era a melhor E o tempo de experiência, né? A gente ficou... Você também ficou um ano, né? Fiquei, fiquei A adaptação demora um pouco Ele falava, seis meses é legal Mas você se adaptou Você tá feliz Exato É melhor um ano Você tá feliz Você já tem que ir embora, né? Depois de um tempo e tal E aí a gente fechou Fiz as provas de inglês Meu inglês já era bom O que era uma coisa que Me ajudou bastante Eu não tive essa dificuldade De chegar lá e Precisar Ficar com muita dificuldade Nas aulas, né? Fazer aula de ciências Anatomia em inglês Isso pra mim Foi um pouco mais tranquilo Porque eu já tinha Um inglês legal E aí eu fui pra Louisiana Só que eu tava Na metade do segundo ano Do ensino médio Voltaria Tendo metade do terceirão O fim do terceirão Pra fazer no Brasil Só que estando lá Pensando no Eu vou voltar Meus amigos vão estar pensando Em faculdade Meus amigos vão Estar pensando em viagem de formatura E aí eu sei que eu vou repetir Porque, né? Preparação pro Enem Eu não sabia O que eu queria fazer de faculdade Aí eu tive um mini desespero Mãe, agora? Minha mãe e meu pai Foram pra STB E perguntaram O que vocês acham? Ela, faz outro intercâmbio Vai pro Canadá Fica, faz outro Fica seis meses no Canadá E aí a gente achou legal a ideia O custo-benefício era ótimo Você sabe muito bem, né? Da convalidação de matérias Então tem que fazer Detais pra valer alguma coisa No Brasil E aí a gente seguiu isso certinho Pra dar certo no MEC E aí foi isso Eu não tive terceirão Não tive formatura Viagem de formatura Eu meio que juntei um quebra-cabeça E me formei no ensino médio Eu também não tive Eu fiz o meu no terceiro ano Fiz metade do terceiro no Brasil E aí, na verdade Eu não fiz nem metade Eu fiz um trimestre Comecei em janeiro Fui até abril Aí eu fiquei sem escola nenhuma Sem estudar Até setembro Aí em setembro Eu fiz o meu intercâmbio A gente teve experiências Muito boas, né? Com a família e tal Você ainda tem contato com a sua? Tenho Tenho Tiveram as dificuldades No momento que eu tava lá, né? Porque tem todas as diferenças Do Brasil Mas o cara do intercâmbio Da STV Sempre falava Você que é igual Fica no Brasil Porque é mais fácil É mais barato Mais tranquilo, né? Então a gente tem que estar aberta Essas mudanças também E eu tenho muito contato Com a família de Louisiana Facebook, FaceTime Toda hora A gente conversa bastante Tem as crianças também Então Era mãe, o pai Duas meninas E um menino, né? Você foi a primeira estudante deles? Não, eu fui a segunda Então ainda tava bem recente Eu fui a segunda A primeira foi uma mexicana Que teve também uma experiência Totalmente diferente da minha Então era novo pra todo mundo E eu tive a Roast Family do Canadá também, né? Dos seis meses que eu tava lá Então Como que foi a diferença? A maior diferença foi a família Porque a família do Canadá Era um casal de velhinhos Eles tinham 75 anos na época Então já faz cinco anos Tinha outra intercambiça na casa Uma alemã Você conversou com o Pietro Na sua última live também Que os americanos Eles não recebem Eles fazem pela cultura Pela troca Os canadenses recebem um valor Por estudante A minha Roast Family Não fazia por dinheiro Era legal pra eles Eles gostavam da troca Da cultura e tal Mas era diferente Eles não saiam muito de casa Não te levavam pra passear Eles iam pro bingo toda hora Não me levavam pra passear Mas a diferença Outra diferença É que em Louisiana Você sabe também muito bem Você tem que ir de carro É tudo muito longe Você fala pra sua Roast Family Que você quer sair Tá bom Arruma uma carona Minha Roast Mom Ela ficava muito em cima Da questão de pra onde você vai Com quem você vai Que horas você tem que voltar Eram muitos detalhes Que eu não tava acostumada Que eu tenho a confiança Dos meus pais Eu tinha mais liberdade No Brasil Filha única Eu tava acostumada Com essa liberdade Aí cheguei em Louisiana Era diferente Foi até um dos pontos De estresse Que a gente teve Isso acontecia mais Comigo no Brasil Que meus pais Trabalham com a polícia Então eles vêem vários casos De adolescentes Indo passear Então toda vez que eu ia sair Era Onde você vai? Com quem? Dá o telefone Sabe? Eu vou te levar E eu vou te buscar Mas aqui Ela me deu um pouquinho Mais de liberdade Ela falou assim Ah, você vai sair Só quero saber o nome Você tem que ter ela em casa Até essa hora Se ela não conhecia A pessoa Ela falou Mas essa pessoa é boa Eu falava Acho que é A gente ela perguntava Ah, eu posso conversar com ela Se alguém ia me buscar Pra ela ir em algum lugar Ela falou assim Dá pra você entrar em casa A gente conversa Mas nunca foi assim Muito detalhe O que você tá fazendo O que você sabe Que atrapalhava um pouquinho Quando eu ia sair No Brasil Por causa que meus pais Trabalham na polícia Viam todos os casos E aí ficavam preocupadas Tava muito em cima É Eu não entendia Por que a Sarah Ficava tão em cima E isso me frustrava muito Eu achava que Tinha algum problema E Eu não tava acostumada Com isso Mas depois Eu fui entender Porque eu era uma estrangeira Menor de idade Ela era responsável Por mim naquele país Então depois A gente entende Mas Isso foi um ponto Muito positivo Do intercâmbio Porque Teve estresse Fiquei de castigo Fiquei sem meu celular Isso acontece Eu era parte da família Ela era minha mãe Naquele momento Mas isso Não estragou O relacionamento Porque a gente Aprendeu Juntos Eu aprendi com ela Ela aprendeu comigo E hoje A gente já se viu De novo Depois de intercâmbio Várias vezes Gente Eu nunca conhecia A gente nunca se viu Pessoalmente Quando eu tava No Canadá Eu tava com aquela Paixão por Louisiana Ainda Eu quero voltar Eu quero voltar Pra Louisiana Eu tinha sido o primeiro Então aquela coisa Eu quero voltar Eu falei Ah, vou ver Como eu seria Pra fazer a faculdade Eu tinha gostado Da faculdade de New Orleans Aí fiquei procurando Sim Mas eu não fazia ideia Do que eu queria estudar E aí Pela faculdade Eu encontrei um curso Que era hotelaria e turismo Aí eu falei Olha só Isso parece que tem minha cara Achei legal Aí eu comecei Atrás disso Meus pais acharam A ideia legal Só que deu tudo errado E aí meus pais Encontraram um curso De hotelaria no Brasil E Aí eu fiquei no Brasil Voltei do Canadá Fiquei no Brasil E fiz a faculdade De hotelaria No Rio Grande do Sul Eu terminei o meu intercâmbio Aí eu falei Nossa, o que eu vou fazer? A minha família Americana Falou assim Ah, a gente gosta muito de você Por que você não fica? Aí eu falei Nossa Boa ideia Legal Aí eu falei Mas como que eu vou poder ficar? Ela falou Ah, uma faculdade Vai fazer faculdade Mas e? Meu pai Ele trabalha na faculdade E ele trabalha na faculdade Eu teria uma bolsa na faculdade Onde eu iria Ou eles tinham que pagar A minha faculdade inteira Eu conversei com meus pais Eles falaram Ah, isso é isso que você quer Eles super me apoiaram Falei, então vai Aí eu apliquei Não tinha a menor ideia Do que fazer Você fez McNeese, né? Fui na McNeese Que é aqui Pra quem não conhece É aqui na área Que a gente mora Não é uma faculdade gigantesca Igual tem aquela LSU Não é igual Sim Essa é um pouquinho menor Experiência de fazer faculdade nos Estados Unidos Fraternidade Você fez parte de uma fraternidade, né? Eu fiz Mas eu só fiquei dois anos Eu não fiz completa Porque era muito dinheiro Então faculdade de quatro anos Quatro anos Eu fiz quatro anos Acabei de me formar em dezembro do ano passado E você fez que curso? Eu fiz ciências da computação Durante high school aqui Eu fiz uma aula de web design Aí eu falei Nossa, eu gosto de mexer com essas coisas Vai ver se isso da computação é legal A minha mãe americana Falei assim Ah, você gosta tanto de computador De tecnologia Vai, faz Vou tentar, né? Eu gostei Eu gostei Que legal E hoje eu trabalho com isso Você saiu da faculdade Já conseguiu emprego E trabalhou Trabalha no ramo Uhum Eu gostei